Tô começando mais um garimpo aqui no canal, pessoal, na Austrália, garimpando pra vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e se você gostou, deixa seu joinha, tá bom? Compartilha esse vídeo. Olha uma raquetinha. Olha aqui um rádio relógio, tênis. Nossa, que lindo esse carro. Ele não vai aguentar ficar aí não, vai descer. Olha lá, um carrão, gente, um carrão. Um carrão em cima da Desk. Olha só, uma Desk aqui. Olha esse carro. É, calça de criança. Beijo, olha aqui, olha, essa mochila novinha, amor. Novinha. Mambo aqui, gente, é uma marca boa, viu? Olha só. Você pode olhar aqui dentro, ó. Nova, nova, nova. Nunca foi usada essa mochila, gente. Nós vamos levar essa mochila. Mochila boa, gente. Muita roupa, muita roupa mesmo. Isso aqui serve pra gente levar pras caixas pra deixar pra doação. Aí roupa de time. Só roupa de time, não é, amor? Só roupa de time, gente. Olha a malinha aqui, olha. Tem uma malinha aqui também, ó. A festa tá boa, amor. Olha só, gente. Dentro do... De criança. Não, isso é pra levar dentro do avião. Aqui, tá aqui. Gente, mais mochila dentro, olha. E a almofada. Limpinha, gente. Por dentro, limpinha. E olha a mochilinha, olha que gracinha essa mochilinha. Gente do céu, novinha, gente. Olha, você vê que tá novinha. Tá novinha mesmo. Nossa. Olha só, meus amores. Uma desk. Uma desk. Aqui, amor. Isso aqui é de cortar grama em volta, tá vendo? Isso é. Lá, meus amores. Vamos garimpar? Olha só, o que é que nós achamos aqui, olha. Esse sofazinho de quintal, né? Lá de travesseiro, beijo. Travesseiro. Tem conta de contas, tem, ó. A almofada ali, né? A almofada ali, ó. Sabe o quê? Do conjunto do... É, do sofá. Esse sofá aqui, gente, é no quintal que fica. Essa almofada ali, beijo. Então, é de sofá. Não, é do sofá. Ah, é. A almofada do sofá. Parece que nem chover, né? Vamos dar uma olhada ali na rua, gente? Parece que nem chover. Me dá um pinguinho na minha mão. Olha só o travesseiro aqui. Etreton. Etreton, travesseiro, quadro. Olha os quadros, gente. Olha os quadros. Que coxão de água, Ju. Eu sei. Olha só que lindo esses quadros. Floresta. Gente, pode utilizar. Se não quiser, né? Pode utilizar o... 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 Armação. Olha que colchão de... De ar. É de ar, meu bem. É de ar, Elson. Eléctrico é quanto é. É. Isso aí. Nossa, gente. Pode usar até a moldura, tá vendo? Pra você colocar a foto. Às vezes você tem uma foto em casa. Né? Que usar a moldura. Olha só. Que legal. E olha só, gente. Etreton. Tão... Tão novinho, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui não é etreton. Isso aqui é pra pôr em cima da cama. Pra ficar fofinho. Olha só, meus amores. Cestinha que pode organizar as coisas, né? Cestinha organizadora. Olha só. 4 dólares e 50. Muito bom. Outra cestinha aqui. Ó, que legal, gente. Um binóculo. Uhul. Será que tá bom, Beiju? Será que tem negócio de criança, né? Olha só o que aqui é o Sashu. Olha. Olha só, gente. Isso aqui é chaleiro de água quente. Fim de água. Amores, olha que carrinho mais lindo, gente. Carrinho bem bonitinho. Tem mais esse velocímetro aqui dos pais me empurrar, né? Que vocês estão cansados de ver, né? Aqui eu sempre tô mostrando. O que a gente acha demais. Olha só, gente, que carrinho mais lindo do Homem-Aranha. Lindo demais, né, gente? Olha. Até o cinto de segurança tá lá, gente. Até o cinto de segurança tem, ó. Tem tudo. Muito interessante. Ai, que lindo esse quadro, Beiju. Esse quadro é bom pra gente usar o frame. É interessante mesmo. É, eu gostei. Lindo demais. Vamos levar? Vamos. Olha aqui, gente, uma bolsa de couro. Olha se a bolsa ela tá boa, amor. Olha. Pega nas duas alças dela pra gente ver direitinho como é que é a bolsa. Vira, fecha. Fecha a bolsa. Nossa, olha que bolsa imensa, gente. Bolsa boa. Ah, a gente já, a pessoa já olhou aí o que tá aí, ó. Com certeza. Mods. Ai, ai. Tem mods ali, gente. Na caneta. Segurando as duas alças. Olha a bolsa, gente. A bolsa tá linda, gente. Olha. A bolsa tá show, hein. Bolsa de couro, gente. Show, 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 show. Olha só, gente. Esse negócio aqui de suar o quê? Qual, ué? Qualquer coisa. Olha só. O bonecão. Nossa, que cabeçudo, hein, Beijo? Quer levantar ele lá pra gente ver? Nossa, gente. Só tem cabeça grande. Olha que cabeçudo. Vira de lado. Vamos ver direito. De lado. Assim. Uau, que cabeçona. Olha só. Vira pra cá, amor. Aham. Nossa, gente. A árvore, né? Gente, olha aqui, ó. Essas vasilhinhas boas pra organizar as coisas em casa. Olha essa malinha aqui, gente. Que coisa mais fofa é essa malinha. Pra criança viajar, gente. Olha só. Nossa, gente. Que linda, olha. Perfeita, pessoal. Perfeita, olha. Perfeita, perfeita, perfeita. Ah, não, essa é de sopa. Ah, não, essa é de sopa. Fazer sopa, gente. Você coloca as coisas ali. Ela cozinha. Ai. Ela cozinha, gente. Depois ela bate. Igual um litificador. Olha ali, ela tá encaixada. Tem que encaixar ali. Muito legal, gente. É automático. Você faz a sopa. Liga e ela já bate a sopa todinha. Ah, pra carregar a garrafa. É térmico. É motogelado. Olha só, meus amores. Que parque mais lindo. Tem muitos parques assim, sabe? Todo bairro tem um parque pras crianças brincarem. Olha, imenso, imenso, imenso. Mostrar um pouquinho de alguma coisa pra vocês também, né? Olha só. Olha esse sofá, meus amores. Olha esse sofá. Tá bonzinho, gente. Tá cheio de folhinha, né? Mas bonzinho o sofá, gente. Dá até dó. Olha lá o outro lá, ó. Dois sofás deste. O outro... Esse aqui é de dois. O outro lugar é de três. E esses colchões aqui, ó. Vários colchões. Olha, esse sofá daqui é de três lugares. Três lugares. E aqui... Isso aqui é um lojitec. É um teclado, né? É de teclado, de iPad. Dois colchões. Tá virado. Tirado de cabeça pra baixo. Muito bom. Olha a guitarra, amor. Essa cadeirinha. Essa cadeirinha. Essa cadeirinha. Essa cadeirinha. Essa cadeirinha. Gostei. Gostei. Vou até pra pilha, gente. Tá faltando aqui. Gostei, gente. Gostei. Olha aqui, ó. Olha esse daqui. Ah, os meninos vão desenhando. Olha só. Vai colorindo, ó. Olha aqui, ó. É, vai puxando, vai colorindo. Tá ainda cheio de papel aqui, olha. Tá vendo? Aqui é só isso mesmo. O carrinho, ó. Tem um volto aqui, olha. Olha um fosquinho, ó. O fusca, meus amores. O fusca. Ah, que legal. Olha o negócio. Tem um fosco. Ah, tirar... É, tirar aquelas limas. Achei. Um breitinho, ó. Nossa, gente, que lindo. Tava na caixa essa aí, ó. Uau. Stand still, né? Beville. Essa marca é boa. Tava na caixa. Gente, isso é de ferver água. Você coloca aí pra servir água. Uau. Olha só, meus amores. Aqui tá cheio de coisa de criança, olha. Uma banheira aqui, ó. Banheira pra dar banhezinho nos Enem. Você monta o que é isso aqui. Isso aqui pra criança. Você coloca no quintal, né? O que é isso daí? Ah, é um brinquedo, gente. De montar ali pras crianças. Olha. Cadeira de piscina. Deixa eu ver essa mala, amor. Essa mala tá boa? Não. Fora, fica aqui, né? Seria o que é isso que eu tive de antes. É. Isso é tipo um móvelzinho, né? Ver se essa mala tá boa. E aqui é um móvel, gente. Tipo um... Um console. Olha a mala, meu filho. É, razoavelmente, né, gente? Não tá lá essas coisas, não. Mas tá razoável. Nem tão boa, nem tão ruim. Esse carrinho aqui, ó. Carrinho. Bom pras crianças brincarem. Abajuzinho. Uma calculadora, olha. Parece que é coisa de caixa, de... Fazer registradora. É, registradora. Pronto, carrinho. Olha que lindo esse carrinho, gente. Muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Bambolê, beijou, olha. Bambolê. Quanto tempo eu não vejo um bambolê? Aham. Gente, vai achar a árvore de Natal igual a nossa, ultimamente. Olha aqui. A árvore aqui. Olha o pé dela ali, ó. Gente, uma árvore de Natal imensa. Tem esse banquinho aqui lindo, né, beijou? Isso. De ferro. De ferro. Olha só. Ele é todo de ferro. Aqui o assentinho, o... Embaixo. E ele é bem bonitinho, né? É uma bolinha aqui. Cheia, engraçinha. Gente, olha aqui, nunca tinha visto também. Você brinca de brinquedo, né? Eu brinca de brinquedo, é. É. E ali um pad. Como é que chama? Protetor de... Protetor de joelho aqui, gente, ó. Protetor de joelho pra menino brincar, ó. Outra árvore de Natal aqui, olha. Outra árvore de Natal, gente. Que loucura é essa? Que tanto de árvore de Natal. Diz que um teclado. Ó, gente. Gostei dessa letrinha aqui, ó. Essa letrinha, uma das letrinhas bem bonitinha, ó. Coloca uma pilhazinha aqui. E acende, ela acende luz, só. Olha uma maçãzinha aqui. Olha que linda, gente. Uma maçã. Bem bonitinha, né? Ovinho. Coloca na árvore de Natal. Gente, vamos ver o que é isso aqui, olha. Ah, gente. Uma casinha de boneca. Olha que coisa mais linda. Levanta essa aqui, vamos ver? Lindo demais, gente. Olha. Três andares a casinha. Olha só, gente. Três andares a casinha. Olha a altura do Elson e olha a altura disso aqui, gente. Bem pertinho pra vocês verem, olha. Aqui uma salinha. Mais de um metro. Isso aqui é o quarto, né? Tenteadeira aqui. Tenteadeira aqui. Aqui é a salinha que sobe pro quarto. Olha só. E essa aqui é a cozinha. Cozinha o banheiro. Gente, é uma casa completa, ó. Tá vendo? Não é bonitinho, gente? Gente, olha o fogãozinho ali, ó. Tá sujinho, né, gente? Poeira, poeira tá... Mas tudo bem. Eu achei linda essa casinha aqui. Põe aí no cantinho, amor. Tem duas cadeirinhas aqui de criança. Duas cadeirinhas. Gente, mas essa casinha aqui tá fofa, não tá? Fofa demais. Olha só. Gente, muito fofa. Olha o tamanho. Tudo de madeira, pessoal. Tudo de madeira. Tem uma delazinha. Tem uma bolsa aqui, gente, ó. Uma bolsa. Ah, essa é bolsa de... Carrega a coisa. É, térmica. Olha, gente, tanto de toalha. Muitas toalhas aqui, ó. Bastante. Olha essa caixa aqui. Vê se tem árvore de Natal aqui dentro, amor. Beijozinho. Outra árvore de Natal, gente. Olha. A senhora não aconteceu mesmo. Vamos jogar fora pra comprar nova. É, pra comprar nova. É, gente. Esse polvo é terrível. A árvore imensa. Nossa, que lindo esse carro. Gente, um carro prateado. Que lindo. Lindo demais. Demais mesmo esse carro. Isso aqui parece que é roupa de neném, beijo. É roupa de neném. É de baby? Não sei. Pequeno. Tá muito pequeno. Ah, tá. De menininha. A sainha ali, ó. Livros. O bolsinho aqui. Olha aqui, pessoal. Decoração de Natal. Isso aqui não vai faltar nunca, olha. Muita decoração de Natal, gente. Esperar o Elsa aqui. Isso aqui é as luzinhas de Natal, tá vendo? Decoração. Esse aqui também, as luzinhas, olha. Várias luzinhas de Natal. Nossa, é muita. Muita luzinha. Aí no Brasil, como é que vocês falam luzinha de Natal? Deixa nos comentários. Ah, esse aqui tá quebrado. Esse aqui tá bom. Olha só, meus amores. São algumas colheres. E aqui, olha só. Coisa de cozinha. Gente, até uma escova. Olha aqui. Uma escova na caixa. Uma escova Aura OB. Isso aqui, descascar legumes. Muito bom pra descascar legumes. Olha o tanto, gente. Olha o tanto de colherzinha. Olha o tanto de colherzinha. Colherz, louça, né? Ai, tá ficando embaçada. Vou colocar ali, ó. Só nessa caixa. Olha o tanto de... Isso aqui é porcelana, gente. Feita no Japão. Olha aqui. Não sei por que que não tá... Não tá focando. Olha, feito no Japão. Esse daqui, ó. São uma, duas, três. Três dessa lucinha aqui, gente. Meus amores, terminando este vídeo, eu trouxe para vocês as lucinhas de Natal. Três caixinhas que eu achei. Eu espero que vocês gostem. Olha só que legal, gente. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha participar deste canal conosco. Tá bom? Olha só. Como que vocês falam aí no Brasil, luzinhas de Natal? Aqui é Fairfly Light. No Brasil, como que vocês chamam? Deixa no comentário pra mim. Beijo. Até o próximo vídeo.